Olá, bom dia! De volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os estudantes interessados em concorrer a bolsas de estudo em instituições de ensino superior privadas já podem consultar as vagas disponíveis na página do programa Universidade para Todos. As inscrições começam amanhã. Neste segundo processo seletivo do Prouni, serão ofertadas 174 mil vagas em 1.400 instituições de ensino superior. E os estudantes aprovados no sistema de seleção unificada já podem fazer a matrícula na instituição escolhida. O prazo vai até 28 de junho. Nesta edição do SISU, estão sendo ofertadas 57 mil vagas em 68 instituições de ensino superior. O SISU seleciona estudantes com base nas notas do Enem. E a nossa reportagem conversou com uma das aprovadas no SISU. Larissa vai arrumar as malas e sair de Brasília para estudar em Campina Grande, na Paraíba, onde vai cursar Medicina. Ela explica que o sistema facilita a vida dos estudantes. Primeiro, acho que é a questão financeira, né? Porque se uma pessoa faz 5, 6 vestibulares por ano, é muito caro. Você tem que se deslocar para várias cidades diferentes para fazer a prova. E com o SISU, não. É um preço acessível, o Enem. E para quem não tem condição, ele oferece de graça para fazer a inscrição. E a gente faz uma prova e você pode concorrer para várias cidades. Então, ele é bem mais democrático e muito mais prático para nós, alunos. É muito bom a gente ver o nosso esforço sendo reconhecido assim. Estou ansiosa de estudar o que eu gosto, conseguir entrar na minha carreira. Acho que vai ser muito legal. O vice-presidente americano, Mike Pence, chega amanhã para uma visita oficial ao Brasil e será recebido pelo presidente Michel Temer para uma reunião de trabalho. Na pauta, negociações em diversas áreas, com foco para acordos espaciais e troca de informações para a segurança. Vamos voltar a conversar com a repórter Márcia Fernandes, que está no Palácio do Planalto. Olá, Marcinha, com você. Olá, Thaisa. Thaisa, como você disse, amanhã nesse encontro estão previstas várias conversas sobre vários assuntos, como comércio, negócios, fronteiras e também acordos como o aluguel da base de lançamento de foguetes em Alcântara, no Maranhão. Neste encontro de amanhã, com o vice-presidente norte-americano, devem participar o ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e também o ministro de Segurança Institucional, Sérgio Edgoen. Um assunto que não está previsto na agenda oficial, mas que o presidente Michel Temer deve conversar com o vice-presidente norte-americano é sobre a questão das crianças brasileiras que estão nos Estados Unidos. São 49 crianças brasileiras que estão detidas, elas estão em abrigos e foram separadas dos pais. Esses pais, eles tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos e o presidente Michel Temer deve conversar sobre isso, deve manifestar preocupação em relação a essas crianças e também pedir a liberação dessas crianças. Um outro assunto que deve entrar na pauta é a questão dos imigrantes venezuelanos. Para você ter uma ideia, segundo dados da ONU, cerca de um milhão de venezuelanos devem deixar o país só neste ano de 2018. Na quarta-feira, está prevista uma visita do vice-presidente norte-americano à cidade de Manaus, onde ele vai conhecer um abrigo, um local onde ficam esses imigrantes. Na semana passada, o presidente Michel Temer esteve em Boa Vista, em Roraima, para ver como está o acolhimento desses imigrantes por lá. Ele viu as instalações, conferiu as instalações e também conversou com famílias de venezuelanos. Vamos conferir na reportagem. Aos poucos, Ana vai reunindo e costurando lembranças. Na colcha de retalhos, um pouco da história de venezuelanos que chegaram ao abrigo Nova Canaã, em Boa Vista. Ela quer deixar registradas as alegrias e as tristezas de quem veio para o Brasil para fugir da crise no país vizinho. Ana conta que não suportou a falta de alimentos e decidiu cruzar, junto com os filhos, a fronteira em busca de oportunidades. O abrigo Nova Canaã fica na zona oeste da cidade e tem capacidade para cerca de 400 pessoas. São 65 barracas. Cada uma pode acomodar até duas famílias. O presidente Michel Temer fez uma visita ao local para ver de perto como está sendo o acolhimento dos venezuelanos. Além de conhecer as instalações, Temer também conversou com as famílias que vivem no abrigo. Ao final da visita, o presidente falou sobre as ações do governo em Roraima. Nestes abrigos, nós estamos verificando a importância de tê-los acolhido e abrigado. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, naturalmente, eu tenho conversado com as autoridades locais com vistas também a prestigiar os habitantes de Roraima. Quer dizer, dar condições de vida também dignas aos habitantes de Roraima. Aqui, evidentemente, nós estamos praticando uma simbologia que é mostrar ao mundo, não é? Não é sem razão que aqui tem representantes da Organização das Nações Unidas, mas mostrando ao mundo este sentido humanitário que o Brasil traz consigo. O governo federal abriu cinco estruturas de acolhimento e reformou outras quatro. Mais quatro abrigos devem ser instalados ainda este ano. O atendimento é uma parceria entre Estado, prefeituras e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, e o governo federal. O Exército Brasileiro, além de montar as tendas, distribui as refeições, ajuda nas ações de saúde e faz o controle de acesso aos abrigos. Como balanço da operação, em quase três meses de operação, nós já conseguimos abrigar, hoje, cerca de 4.200 pessoas. Nós já suportamos, demos apoio a três eventos de interiorização, onde cerca de 527 imigrantes já seguiram o destino para São Paulo, Cuiabá e Manaus, a fim de terem uma nova vida com o suporte dado pelo Estado brasileiro, pelo nosso país. Então é importante essa sinergia, esse trabalho em coordenação entre agências internacionais, sociedade civil e Estado brasileiro, para que cada um fazendo seu papel, cumprindo seu papel, possa contribuir para uma dinâmica de... que tanto a população deslocada, no caso, os venezuelanos, quanto a população de acolhida, os brasileiros, possam se beneficiar desse deslocamento que está acontecendo. Desde o final de 2015, Roraima enfrenta o desafio de receber um crescente número de imigrantes venezuelanos. Gente como a professora Omelis, que chegou a dormir na rua antes de ir para um abrigo. Voluntária em uma escola, ela diz que agora sonha com um futuro melhor. O país do Brasil é uma luz em toda esta escuridão que passamos, é uma luz, é a força que nos deu um piso para nós nos apoiarmos e poder lutar e seguir para poder trairmos nossa família aqui. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.